olá meus amigos tudo aqui quem fala aqui eu trago para vocês um vídeo informativo e é como será esse vídeo informativo? peraí meu cabelo tá feio ai cabelo feio ai que horrível peraí é uma notícia que é terá a continuação do five nights in anime sim temos o five nights in anime 2 e vamos ver a descrição aqui ó está em desenvolvimento ainda né infelizmente e temos mais dois personagens pelo que estou lendo aqui ó temos a é a balum girl que seria é é a balum baby é balum baby que eu vei original é balum baby é balum baby parose do balum boy né e a de puppet a marionete eu tô vendo as imagens aqui tá ficando legal o jogo a iluminação do jogo tá legal tô gostando e continua até com os mesmos personagens né pelo que estou vendo aqui as mesmas personagens mais dois que é a a nossa querida balum baby e a de puppet o vídeo o link do que eu vi aqui tá na descrição tá se quiser dar uma olhada aí ó na gamejoy que onde vai colocar o jogo pra vocês baixarem e olha só tem 54.4 mil visualizações só para ver como é que o jogo sabe o que é isso imagina quando lançar tô até vendo tudo umas coisas novas aqui ah nada importante e é isso pessoal se vocês quiserem mais vídeos nesse estilo aqui ó nesse estilo deixa o seu like aqui embaixo porque isso não vai ajudar muito na divulgação do vídeo e se não é inscrito por favor se inscreva para receber no vídeo esse canal nossa que cabelo feio meu deus do céu ai que cabelo feio pegar pequeno visti adeus